Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, não é mesmo? Bom gente, no vídeo de hoje eu tive que ir no centro de novo, né, pagar umas continhas lá Porque assim, gente, pobre tem muita conta pra pagar mesmo, então a gente tem sempre que tá indo pagar as contas, não é mesmo? E aí eu aproveitei e passei numa lojinha, gente, que abriu, só que aí infelizmente eu não fiz vídeo lá na loja, né Eu não sabia se podia gravar, então eu preferei não gravar, mas aí eu comprei algumas coisinhas, né, que tava na promoção Gente, a loja tava toda de 10 reais, tudo Então eu decidi gravar pra vocês e mostrar as coisinhas que eu comprei, né, já que eu não gravei na loja Mas eu mostrei, vou mostrar as coisinhas que eu comprei, tudo de 10 reais e outras coisinhas em algumas outras lojas Enfim, vou mostrar tudo pra vocês, eu vou mostrar ali na mesa que eu acho melhor E aí eu espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem e quiserem, comenta aí pra me saber se vocês querem Que eu filme lá na loja, sabe, assim, algumas lojas, tem bastante lojas legais Que eu gosto de ir quando eu quero comprar alguma coisa E se vocês quiserem, eu posso estar gravando lá Eu pergunto se pode gravar e eu mostro pra vocês as lojas e as novidades que tem lá Né, se você é daqui da cidade, né E pra quem não sabe, eu moro em Rússia, tá No Ceará mesmo, tá, no interior aqui E é isso, gente, vamos para o vídeo Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho de notificações Escolha a opção Todas E é claro, deixa seu like se você gostar do vídeo Um beijo e vamos para o vídeo Gente, eu vou mostrar aqui as comprinhas pra vocês Que eu trouxe Eu tive que ir no centro, né, de novo E olha só Isso aqui eu tô Tá tudo na sacola ainda E eu trouxe tudo pra cá pra fora, né Aqui é uma lavanderia, um alpendre e um quintalzinho Então eu trago tudo pra cá Porque eu vou separar pra lavar Eu vou separar pra lavar e vou mostrar pra vocês, tá bom Dá pra ver direitinho aí, né Aqui, gente, eu comprei essa fronhazinha Uma fronha, né, de... Na verdade, uma capa de almofada Pra o sofá Olha que bonitinha E ela é assim, ó Tipo veludo, né É um veludo E foi 10 reais, tá Essa daqui Nessa loja É uma loja nova que abriu lá Então tudo era de 10 reais Comprei esse short aqui, ó O Gustavo puxou a etiqueta Porque ele tava demais Eu tive que levar ele de novo, né E aí Ele não parava quieto Como sempre Esse shortzinho aqui, ó Foi 10 reais, gente Só também Bem baratinho, né Gostei do modelo deles Foi 10 reais também, tá Qualquer peça dessa daqui Que eu tô mostrando pra vocês Foi 10 Essa blusa Eu achei ela bem bonita E... Eu gosto muito de camisetinha Assim, sabe Ela é toda assim, ó Com essa lantejula Que é... Não sei se chama de micro Lantejula Que ela é menorzinha Ó Lantejula dela Uma camiseta normal Lá atrás dela O tecido preto assim, ó É só na frente Que tem todo esse brilho E aí lá também Ó, o Gustavo até tirou A etiqueta aqui desse É um macacão Tamanho Médio E aí ele é tipo assim, ó É uma calça, né Vermelha Junto com a blusa Forma um macacão E aí aqui na frente Eu só não vou experimentar pra vocês verem Porque eu ainda vou lavar, tá, gente? Então eu não quero vestir Porque eu vou lavar depois E aí nas costas Fecha assim, ó Vem... Um botão pra cá Na verdade, esse Fecha aqui Nesse botãozinho E esse fecha aqui As costas ficam um pouco nuas, né, ó Fica esse caimento aqui Ah, não, gente Isso aqui Essa etiqueta É dessa blusa De lantejula preta E essa etiqueta Que é desse macacão aqui Que fecha na lateral aqui, ó Com zíper Tá vendo? E aí o comprimento dele é assim, ó Ele é cintura alta Tava lá no manequim Gente, eu nem acreditei Quando eu vi que era 10 reais Eu achei muito barato A câmera às vezes desfoca um pouco Mas aí eu vim aqui Olha pra poder voltar a focar E aí, ó A comprida, né Aqui a frente Eu vou te ter um monte Tem dois bolsos, ó Dois bolsos aqui Dá pra ver aí, né E a frente é assim Tem essas pérolazinhas Com esses cristalzinhos É porque tá meio escuro, né, gente A imagem Pronto, agora melhor Ó Tá vendo? Aqui, toda a frente aqui, ó Tem esse V Sem ângulo, né, ó É tipo um véuzinho, né Então tem que botar um sutiã vermelho E foi isso aqui Agora eu vou mostrar Na mesma loja também Eu comprei Um sapato do Gustavo Ele O sapato, ele calça 31, tá? A chinela é 31 É 31 Mas o sapato é 32 Ó Branco, marinho e verde Gente 10 reais apenas Porque a loja tava toda de promoção Olha só que lindo, ó Da Zeus Ó É sem cadastro o modelo dele E eu achei muito bonito Ó Embaixo é assim Ele calçou lá, né Experimentou E aí eu gostei muito, gente Ó Tá vendo? É o 32 O número dele Muito bonitinho E aí, gente Nessa mesma loja Eu acabei comprando Esse biquíni Olha só o preço dele Original, ó 49,99 50 reais Mas eu comprei Por 10 reais Apenas Ó Gente, tava tudo bem barato Tudo na promoção Tem um espinho No meu dedo Tá me incomodando Aí como eu usou o pé, né Comprei esse aqui Não experimentei Mas eu acho que cabe Aí vem essa alça aqui Que ela é removível Essa alcinha aqui É removível, ó E aqui a focinha É normal Vem com proteção aqui, né Depois eu vou tirar pra lavar E eu nem experimentei não Mas eu acredito Que tem esse detalhe, ó Eu acredito que vai dar Voltei, pessoal Eu saí apenas Para tirar minhas plantinhas Do sol Minhas mudinhas Olha Tava no sol Que eu coloco todo dia Aí Aqui, ó Tudo é pé de pimentão Aí tem aqui um tomate Que inclusive, gente Já tá bem Na hora de eu tirar Essas mudinhas Pra colocar lá No meu canteirozinho Que eu fiz bem acolá Se vocês quiserem Depois eu posso mostrar Como que eu faço As mudinhas Como que eu faço Todo o processo Da minha plantaçãozinha Em casa, tá bom? Porque aqui Eu tenho um quintalzinho Pequeno, né Onde eu faço As minhas coisinhas E aí, gente Na outra loja Que era uma loja De dez reais Que agora mudou Era o ponto dez Agora é o ponto doze Tá tudo de doze reais Eu comprei essa blusinha Comprei só essa peça mesmo Porque já tava tão tarde Gente, eu tinha que cuidar De ir pra casa Mas olha como ela é bonitinha Tinha várias opções, gente Muitas estampas lindas Olha como ela é linda Eu vou lavar também Por isso que tá aqui, né Aí eu tô mostrando pra vocês Pra me lavar Pra guardar Olha como é linda Essa estampa Tinha várias Essa loja, gente Era tudo de dez reais Aí agora mudou, né Pra doze reais Ó A camiseta Gosto muito Dessas blusinhas de manga Aí lá nessa loja de doze Eu só comprei essa blusa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que esse aqui Já foi em outra lojinha Que o Gustavo Sabe como é, gente Quando a gente anda com criança Tem que comprar Alguma novidadezinha, né E aí pra ele Eu comprei Esse brinquedo aqui Que é uma mãozinha, né Se ele tivesse aqui, gente Ele ia abrir pra vocês verem Mas ele não tá Mas eu acho que eu vou abrir aqui Ou então depois eu mostro, tá Quando ele for abrir Aí ele coloca na mãozinha dele E mostra pra vocês Ele tava tão ansioso pra abrir Mas aí ele Ele não tá Porque ele saiu Ele não tá agora em casa, gente Depois ele mostra pra vocês Esse brinquedo foi vinte reais Em outra lojinha Que agora eu esqueci, gente Tinha outra lojinha Que eu passei lá Eu comprei essa esponjinha aqui Esse negocinho aqui Deixa eu trazer a câmera pra pé Olha aqui, ó R$7,90 Eu vou tirar aqui da caixinha Pra vocês verem, olha Tem um rostinho Deixa eu tirar aqui da caixinha Olha, pessoal Ela é assim, ó Vem com Olha, ela é assim Vem com essa carinha, né Aí tem essas partes aqui, ó Que é assim E aqui tem uma esponjinha preta também, olha E eu acho que deve ser boazinha, né Tem essa parte aqui Ó Focou Tá vendo? Olha Foi R$7,90 Aí eu tava precisando de pó E eu comprei Um pozinho pra mim Aqui, ó Pó compacto Essa câmera às vezes não quer focar, né Foi R$11,90 Deixa eu mostrar aqui a cor Botei a câmera aqui pra ficar melhor Ó Esse aqui é o número, né Eu vou abrir aqui Ó Ó É verde claro, ó Be verde claro Ai, meu Tá nem querendo Vou colocar Pronto Aí Vem espelho, gente Ó A câmera do celular Filmando aí Olha A cor é essa aqui, ó Tá com o plásticozinho, né Essa cor E foi isso, gente As comprinhas Foi só isso mesmo Tá bom? E foram essas as comprinhas De hoje, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um super beijo E tchau 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 Because I'm falling